O Grupo Amor Vida tem se dedicado há 20 anos em ouvir através do telefone o desabafo de todas as pessoas que ligam em busca de ajuda, em busca de alívio para sua dor, para o seu sofrimento. Nós estamos celebrando esse grupo de voluntários que tem se esforçado para se manter presente, ouvindo com atenção, respeito, amor, sem julgamento ou crítica, todas aquelas pessoas que estão ali do outro lado da linha, contando as suas histórias de vida, contando a sua dor e o seu sofrimento. A esse grupo de voluntários que tanto se dedica para ajudar no equilíbrio emocional dessas pessoas, o meu reconhecimento, o meu carinho, a minha gratidão. Todos nós estamos juntos na luta para a valorização da vida. Parabéns, Gavi, pelos seus 20 anos.